Fala galera, boa tarde, tudo bem? Passando aqui para deixar um vídeo rápido para vocês sobre o texto que eu mandei aí no grupo, tá? Sobre o texto da IC Markets, o nosso broker ali na Austrália, falando da volatilidade do mercado, falando o que pode acontecer, um slippage esse final de semana, uma derrapagem. Em resumo é o seguinte, para nós que operamos com robô, ela está dizendo assim, na verdade, para nós que operamos com robô, o resumo é, não opere, tá? Fica parado um pouquinho, espera um pouquinho. O que ela está dizendo lá é o seguinte, ó, vou alterar a alavancagem sem aviso prévio, que significa que se você não tiver saldo para dar margem, você vai quebrar, tá bom? Então fica a dica aí, não é o momento para se operar com robôs, a não ser que você esteja ciente do que você está fazendo. Eu, as minhas contas principais, eu parando, estou parando os robôs hoje e vou ficar só com as contas teste, né? Tanto demonstrativa quanto conta real, que eu estou testando estratégias dentro de contas reais, eu vou ficar com elas porque se quebrar eu já estava prevendo quebrar, tá bom? Beijo no teu coração, Deus abençoe.